Fala galera 4 Folhas, Guiçã na área, estamos aqui novamente com a presença da nossa ilustre atleta Evelyn. Olá gente, mais uma vez aqui fazendo um treinão com o Gui, hoje a gente vai fazer um treino muito especial, treino de Burpee Kill, como é que é esse treino Gui? Bom, já que eu sofri muito no último treino de escadaria, eu resolvi propor hoje um desafio para a Evelyn, que é um treino focado em burpee, são várias variações do burpee, mas ele é um circuito, ele é um HIIT, é um High Intensity Interval Training só com burpee. Nossa, esse pega hein? Esse pega muito, se você quiser queimar muita gordura, tem pouco tempo para treinar e quer um alto desempenho, é esse o treino. Hoje é o treino. Fechou então. E hoje não está aquele clima assim maravilhoso para treinar, mas não tem desculpinha hein, a gente está aqui, vai treinar e vai fazer um treinão animal né? Quem não é inscrito no canal se inscreve, curte o vídeo, deixa o seu like. Vamos aquecer e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente acabou de fazer o alongamento e o aquecimento já deu para cansar né? E soa bastante. E agora? Agora é o burpee kill. Yeah, vamos que vamos. Bom galera, então o treino que a gente vai fazer hoje vai ser um treino circuitado, só que de burpee. É um treino de HIIT, só que com variações de burpee. Vamos começar com o burpee. Então aqui no caso, nós não vamos fazer por quantidade de repetições, nós vamos fazer por tempo. Cada estação vão ser 30 a 40 segundos. Segundo exercício, vai ser um burpee com uma troca de base em X. Então a gente vai trocar a mão pelo pé, trocar o tronco para cima. E eu faço X de novo, voltando o tronco para baixo, faço o movimento completo e volto no burpee, saltando. Terceiro exercício, burpee com o mountain climber. Então a gente desce no burpee, pula com as pernas para trás. Vai subir o joelho uma, duas, três, quatro vezes. Pulo com as duas pernas e faço o salto. Quarto exercício, vai ser o burpee com o jumping lounges. Então seja, é o afundo com o pulo. Então a gente vai fazer a troca de afundo. Um, dois, três, quatro. Apoio as duas mãos no chão. Pulo com as duas pernas para trás no burpee. Volto com as pernas para frente e faço o salto para cima. Quinto exercício, vai ser o burpee com o deslocamento lateral. Então vou realizar dois deslocamentos laterais, sempre com os joelhos flexionados, mantendo a força no quadríceps. Desloco uma, duas, mão no chão, burpee, volto, desloco para o outro lado. Uma, duas, mão no chão, burpee e volto. Assim também por 40 segundos. E para terminar, vamos fazer um burpee com a troca de base de pernas. Então vamos manter bastante a força nos braços, o apoio no braço. Porque agora quem vai fazer a troca de base são só nossas pernas. Então faço um, dois, três, quatro de novo. Volto e faço o burpee. E assim a gente termina o circuito do burpee. Bom pessoal, então esse foi o treino de hoje. O HIIT de burpee, também conhecido como burpee kill. E aí Evelyn? Deu para cansar esse treino, hein gente? Sem falar que teve alongamento. Teve um aquecimento, mega power. E depois o treino que é sem parar. E agora a gente está sendo recompensado com uma chuvinha. Gente, não se esquece de se hidratar bastante nesse treino. O traque é muito importante e também o mais importante ainda. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e nos acompanhar nos próximos vídeos. É isso. Tamo junto pessoal!